Bem-vindos ao canal, eu sou Rodrigo Nogueira, o tiozão do Benil e hoje eu trago pra vocês um programa mostrando a minha coleção de discos muita gente pediu, muita gente queria ver, então eu vou começar a mostrar hoje, tá bom? Então vamos lá! Já faz um tempinho que eu tenho pensado numa forma de mostrar minha coleção pra vocês uma coisa que me ocorreu, que fez eu pensar um tempo atrás, era fazer, mostrar aos poucos em ordem alfabética e tal, mas como seria, né? Então eu fui deixando essa ideia um pouco de lado, até que recentemente eu acompanhei lá o canal do Gastão, né? O que era apresentador da MTV, o KZG, que eu acompanho, eu acho legal e aí eu vi que ele teve a mesma ideia, é claro que também não é nenhuma ideia original, né? Uma ideia de impossível, uma coisa até bem óbvia, né? Uma maneira óbvia é mostrar os discos em ordem alfabética ele tá fazendo lá, custei ele e eu falei, ah, vou fazer também, então mesmo eu separando por letra aí hoje, fazendo só a letra A não dá pra mostrar tudo, né? Então eu separei alguns destaques aqui pra poder mostrar pra vocês Então vamos lá, vamos começar então com a banda norueguesa A-Há Então eu tenho aqui uma porção de LPs do A-Há tenho aqui praticamente, ainda não tá completa a psicografia mas tem bastante coisa aqui eu pretendo fazer um programa específico aí sobre o A-Há é uma banda pop bem conhecida bastante gente gosta, eu também então acho que vale a pena mais pra frente aí fazer um programa especial sobre essa banda o que vocês acham? Vocês iam gostar de ver? Contando a história, de repente disco por disco o que vocês acham? Mas deixa eu destacar aqui pra vocês dois discos aqui do A-Há que eu tenho na coleção que é esse aqui, On Tour em Brasil e o disco Best em Brasil daqui Por que eu separei essas duas coletâneas? É que são discos que foram lançados aqui no Brasil com a turnê de shows dele que é o outro, que é esse aqui e esse aqui é uma coletânea que foi lançada pro público brasileiro que tem muito fã aqui no Brasil dessa banda então é, muita gente gringa aí fica de olho nesses discos aqui por que não foram lançados em seus países? Então, pra nós aqui até não é difícil de achar mas pra o pessoal de fora que coleciona o A-Há pode ser que seja um item interessante que falta na coleção dele então achei legal mostrar esses aqui Na sequência, eu vou mostrar esse disco aqui essa banda consagradíssima, né? Banda australiana ACDC, tá aqui Back to Black o primeiro disco do Brian Johnson como vocalista e eu até achei estranho o Gastão não ter mostrado ele mostrou antes do S&C vai ver que ele não mostrou porque é batida esses aqui todo fã de rock eu acho que tem isso aqui na coleção é um dos da discografia básica, né? mas enfim, fica aqui o registro do Back in Black Outra banda interessante de heavy metal uma banda alemã que eu também estranhei do Gastão ter mostrado não sei se ele não tem ou de repente ele não curte essa banda mas enfim, tá aqui a sete Restless and Wild é um clássico esse disco aqui da banda alemã de heavy metal esse disco aqui tem uma música muito engraçada, né? a primeira festa da Shark que o comecinho da música parece aquelas bandinhas de música alemã sabe? de música tradicional alemã e aí ele fica lá alguns segundos tocando e de repente aparece um lá riscando todo o disco e solta um grito lá é um sarro, né? e aí entra a pauleira, né? muito divertido esse disco é um disco favorito da minha mulher inclusive eu até me peguei mais por causa dela que ela curtia ali na adolescência dela tá aqui, ó a sete vamos agora com um pouco de MPB esse disco aqui é uma coletânea que foi lançada na década de 90 e estourou de vender, né? vendeu pra caramba e deixou essa moça, essa cantora em evidência no Brasil ela fez um baita sucesso de norte a sul, né? inclusive é uma cantora gaúcha tá aqui coleção perfil Adriana Calcanhoto esse aqui acho que todo mundo tem, hein? tem aí? conta pra nós esse disco vendeu pra caramba também foi meu primeiro contato com ela eu gosto dela, acho bem legal e é um bom material pra ter em casa é um bom coletâneo assim como é uma boa coletânea essa daqui, ó a banda americana de hard rock rock de arena é uma banda que descambou depois pra fazer um popzinho mais açucarado uma farofinha mas a época boa dos anos 70 começo dos anos 80 foi bem legal e essa coletânea que eu tenho aqui ela abrange de 1973 a 88 que é a fase boa pra mim dessa banda depois disso eu não curto não eu falo de Aaron Smith aqui a banda do seu Steven Tyler voltar pro vinil então voltar pra MPB também um dos melhores cantores brasileiros de todos os tempos na minha opinião belíssima voz alta técnica repertório que vai desde o samba canção até a MPB passando pela Boça Nova e é um rapaz que infelizmente faleceu cedo num acidente de avião tinha pouco mais de 40 anos um cara que tinha muita carreira pela frente ainda eu falo de Agostinho dos Santos aqui eu tenho CD também mais um outro disco dele mas tá aqui em vinil baita cantor fazia a frente inclusive aos melhores cantores estrangeiros como Frank Sinatra e tal era do mesmo nível assim coisa fera se você nunca ouviu Agostinho dos Santos vai na fé que o cara canta maravilhosamente bem a mão vamos sair pra ver o sol falando em grande intérprete que trabalhou nos Estados Unidos aqui é um cara que tocou um brasileiro que tocou com o Miles Davis tocou com a galera lá do Fusion fez parte de grandes bandas tocou com grandes artistas ficou um tempo lá nos Estados Unidos fazendo sua carreira e aí por conta disso aqui no Brasil ele é meio desconhecido eu falo do marido da senhora cantora Flora Purim eu falo de Ayrton Moreira ó isso aqui é um discão disco duplo sensacional esse disco aqui é importado vou mostrar pra vocês aqui o selo dele um selo independente não sei nem o nome da gravadora Ilza Ilza Music tem até um Buda ali coisa meio psicodélica é um jazzão é um jazzão com psicodelia muito legal a participação de quem tem aqui tem da Flora Purim que é a esposa dele cantora ótima cantora inclusive foi eleita nos Estados Unidos um ano aí com a melhor cantora de jazz batendo as americanas inclusive e aí você tem Hermeto Pascual Sibuca Ron Carter baita baixista olha só descasso esse daqui importado esse aqui não deve ser fácil achar não esse aqui é um item interessantíssimo pra ter na coleção Tava num baterista percussionista agora vamos pro guitarrista e ó esse é um dos melhores de todos é um cara extremamente virtuose um cara que inclusive era criticado por isso era tão virtuosístico que a crítica pegava no pé dizendo que era muita firula coisa e tal com o passar dos anos e ele tá na carreira até hoje aí ele foi amadurecendo aperfeiçoando seu estilo e ficando um baita compositor e baita músico né eu falo de Aldi Meola aqui está o segundo disco dele Elegant Gypsy muita influência de música flamenca música cigana aqui esse disco aqui é um dos que a crítica meteu o pau falou que era muita firula coisa e tal sei não eu gosto muito caramba esse disco aqui se você não conhece o Aldi Meola pode ir na psicografia dele lá que no momento você vai achar coisa ruim outro disco incrível que o Aldi Meola participa como é que ele se reuniu com mais dois monstros do violão e da guitarra eu falo de Paco de Lucia o espanhol considerado por muitos anos seguidos o melhor do mundo e Joe McLaughlin também baita do guitarrista tocava jazz eu falo eu falo desse trio aqui ó tocando ao vivo em São Francisco um show pirotécnico né pirotécnico não é técnica pirotécnico esse aqui é os caras zoando brincando tocar violão e fazendo arranjos absurdos e improvisações loucas fantásticos e tem uma música aqui que eles interpretam que é do Egberto Gismonti aqui no brasileiro prego rasgado eles arregaçam isso aqui nossa senhora tem também uma versão em estúdio com os três mas esse eu não tenho ainda que é Música gospel Eu falo agora de um cantor Diferenciado Eu falo de All Green O pastor hoje reverendo All Green Sempre teve um pezão na igreja Mas agora ele assumiu de vez Dos anos pra cá, virou pastor Largou a carreira de músico A não ser cantar na própria igreja E o All Green é legal porque Tem um jeito de cantar Bem diferente mesmo Pelo menos diferente da cultura americana Do padrão americano de canto Aquela coisa Voz potente Muitos melismos Já o All Green não, ele tem uma voz mais suave Mais delicada Mais pequena, vamos dizer assim No entanto ele tem uma técnica Absurda, uma técnica de voz de cabeça Alguma coisa de falsito também E nossa, intérprete fantástico O All Green E tem aquela música lá que vocês conhecem Que tá aqui nesse disco Que é Let's Take Together Que depois da técnica Rosana gravou uma versão meio esquisita Aqui no Brasil Fez sucesso Então deve ter muita gente que gosta Não entende não O All Green na original Fica um musicão Meio melacueca ainda assim Mas é musicão Agora eu vou falar de um cara Que é muito desconhecido Assim, do geral Eu mesmo também não conhecia Antes desse disco Que acabou chegando na minha mão Meio que por acaso Eu falo de Ayrton Barbosa Olha aqui, Ayrton Barbosa Ele é um músico pernambucano Saxofonista a princípio Depois ele virou fagotista Foi tocar em orquestra Mas é um cara muito importante Porque ele foi fundador Do Quinteto Vila Lobos Ele era engajado Nas causas dos artistas Ele fundou uma cooperativa De artistas A Comusa Que eu não sei nem se existe ainda Até que foi responsável Pela gravação desse disco Que usa Que ajudava os artistas Pois é Ele faleceu cedo Esse rapaz aqui Ele tinha Teve câncer E aí Infelizmente Acabou falecendo E esse disco aqui Foi o último disco dele Antes de morrer Esse disco aqui É a trilha sonora Do filme O Grande Palhaço É uma trilha sonora Que ele tinha A esperança A perspectiva De fazer uma trilha Com grande orquestra Mas por conta Da falta de verba Disponibilizaram pra ele Uma bandinha Só uma bandinha Tipo aquelas de coreto E aí ele fez Como o filme Tinha temática circense Então até que resolveu Ele fez uma trilha Com músicas Com temática circense É um disco interessante É um camarada Que vale a pena A gente ir procurar Porque ele tem Uma obra pequena Mas bem interessante E contribuiu muito Pra classe musical É um cara importante Também no sentido político Aqui vamos a uma banda Interessantíssima Uma banda Uma banda que eu tenho aqui Estou colecionando A discografia Ele tem uma história Muito legal E o cara Era engenheiro de som Começou gravando Com Beatles E P. Floyd Depois ele resolveu Fazer uma carreira própria Compondo E escolhendo Os músicos Tem aqui alguma coisa Eu falo de Alan Parsons De Alan Parsons Project Eu vou fazer um programa Específico também Sobre essa banda Eu acho que ela tem Independente até do som Que eles fazem Que eu gosto muito Mas até independente disso A história A concepção dos álbuns É muito interessante Eu vou contar essa história Em detalhes Em um programa a parte Seguindo no rock Vamos agora Para uma banda Que foi classificada Como Blunge Os anos 90 Banda de Seattle Uma das mais importantes Desse movimento Embora A sonoridade deles Não tenha muito a ver Com Blunge É mais um rock Um hard rock mesmo Assim Com matemática Meio depressiva Letras bem pesadas Não à toa O vocalista Morreu Por overdose O Alice in Changes Aqui Estou falando Tem aqui Os dois primeiros discos Que é o Facelift E o Dirt E também em CD Eu acho interessante O som deles É um som bem emotivo Apesar de ser um rock Bem pesado Ele consegue misturar Esse peso Nas guitarras Com uma melancolia Pesada Na forma de cantar E nas letras Muito interessante Essa banda Eu acho bem bacana Vamos pro interior Vamos pra música caipira Eu confesso Não sou muito fã De música sertaneja Sertaneja atual Não suporto Sertanejo considerado Um caso clássico Vamos dizer assim Tião Carreiro De Tonique Tinox Também não curto muito não Chitãozinho Charoró Não Mas ele tem uma linha De ser sertanejo Que eu acho bem legal Eu falo da linha Do Almir Sater Esse cara é bacana Eu gosto E é um cara Que compõe muito bem Tem uma carreira Muito sólida É um representante Muito importante Da música brasileira Acho muito bonito O som da viola Quando vem tocar Medilhada Banda alemã De synthpop Aqui Alphaville Muito legal também Eu não conheço muito Da banda Não Confesso pra vocês Mas esse disco Que eu tenho Na coleção Eu acho bem legal Tem músicas interessantes Aqui E é um grupo Com as músicas Bem feitinhas Bem arraigadinhas Interessante Teve alguns hits Que chegaram a estourar Aí no Brasil Inclusive Agora vamos para um gigante Da música Que por sorte é brasileiro Um cara lá do começo Assim Da era do rádio Começo da televisão Inclusive ele trabalhou Na TV Tupi Em outros canais De TV Era um cara Extremamente talentoso Um músico excepcional Eu falo de Altamiro Carrilho Aqui está ele novinho Esse disco aqui É de 1957 É o primeiro disco Desse cara A quantidade de material Que esse cara tem É espetacular O trabalho dele Então ele toca chorinho Toca música erudita Inclusive Ele chegou a gravar disco De música erudita Com arranjo de choro Para fazer isso O cara tem que ser muito bom Muito bom mesmo Esse disco aqui Não é tão legal É um disquinho Que mostra as musiquinhas De televisão De programinha De auditório E coisa e tal É chatinho Não gosta Mas o Altamiro Carrilho Tem trabalhos memoráveis Vale muito a pena Conhecer a obra dele Agora eu vou falar De uma banda Que é amada Por muitos E achincalhada Por outros Eu sou dos que amo Eu gosto É uma banda Que apesar do nome É inglesa Eu falo do América Aqui está Esse trio bacana Aqui Eles vão muito na linha Do Prosbos, Tears e Nash Tudo na linha Meio fofo Mas é uma banda gostosa São tranquilinho Nada muito pretencioso Bem bacana Amy Winehouse Que eu tenho aqui A discografia completa Também não é Nenhuma proeza Afinal são só dois discos Aqui O Frank E o Back Mas eu queria mostrar Mesmo pra vocês Esse disco aqui O Lioness Hidden Treasures Esse disco aqui Que é um disco Pós-Mortem Ele foi lançado Após a morte dela Ele conta Com músicas Que foram gravadas Antes Até Os outros dois Músicas que não Acabaram não Indo pra disco Ou algumas versões Que foram pro disco Algumas músicas Foram pro disco Mas com versões diferentes Aqui você tem Grandes músicas Tem parceria Com o Tony Bennett Tem a versão original De Tears Dry Que acabou entrando Em outro disco Como é que era Originalmente Um belo de um disco No começo Eu achei que era Uma troço Caça-Níquel Até que de repente A ideia era essa Mas o repertório Foi tão bem escolhido Que olha Eu recomendo Acha fácil Nas americanas Da vida Pega lá Que é legal Vamos agora Com um som mais exótico Uma coisa mais diferente Um artista Que toca um instrumento Que você não vê por aí Com facilidade Estou falando do Arpista suíço Andreas Vollenwender Acho que é assim que fala Tem esse disco aqui Down to the Moon É muito legal Tem também A Caverna Mágica É isso o nome mesmo Não é tradução não Ele tem o nome em português E também tem esse CD Aqui Eolian Linstrel Aqui aparece a cara dele Aqui Andréas Olha É o som New Age Misturado com música celta Interessante É um trabalho Basicamente instrumental A maioria dos seus discos São instrumentais Ele inclusive Usa uma harpa Modificada Por ele mesmo Que ele acabou Eletrificando A harpa Ficou Um trabalho De luteria Que ele faz também Com a exceção Desse disco Talvez um ou outro Esse aqui tem vocal Tem uma moça cantando Muito legal disso É um material interessante Meio diferentão Vamos dizer assim Eu gosto Vamos falar do Andy Gibb O rapazinho Que todo mundo Acha que faz parte Do Bidiz Mas não é Ele é o irmão Mais novo Dos caras Mas ele nunca Fez parte Dos Bidiz Os irmãos dele Ajudaram A conseguir Ter uma carreira solo Ele fez algum sucesso Mas infelizmente Faleceu cedo Ele teve um problema No coração Uma virose E matou o rapaz Ele tinha Trinta e poucos anos Só uma pena O som O som dele vai na linha Dos Bidiz Bem parecido Por isso que eu até acho Normal o pessoal confundir Um trabalho atual Dos anos 2000 Do novo milênio De um camarada Um guitarrista Que ele é bastante conhecido No meio dos guitarristas Porque ele tem uma coluna Na revista Guitar 3 Se não me engano Em outra revista especializada Na guitarra Ele é professor de guitarra E também é compositor Então ele gravou um disco aqui Que eu descobri Numa promoção Comprei novo Talvez você encontre ele Por aí Nas suas lojas Eu falo de André Martins Você conhece o André Martins? Conta pra nós Aqui embaixo Olha Esse aqui é um trabalho Bem interessante Ele mistura vários gênesis Aqui nesse trabalho Que vão ver No rock Até uma música Mais new age Também Gostei Gostei Estou de olho Nos trabalhos Desse cara André Martins Esse disco também é exótico Diferente Não é tão fácil de achar Mas ele é De uma dupla inusitada Eu falo de Andy Summers Você deve conhecer ele Como guitarrista do The Police Aquela banda Beleza Muito boa O Stine E o Vitor Biglione Vitor Biglione É um violonista Argentino Erradicado no Brasil Há muitos anos Ele fez parte Inclusive do grupo Boca Livre Que acompanhava O Moraes Moreira Depois que ele saiu Do Os Baianos É um disco Que tem bastante música Inclusive brasileira Com arranjos jazzísticos Que mostra A técnica E o talento Desses dois mestres Das seis cordas O Andy Summers Talvez você não Considere ele Um virtuoso Da guitarra Por conta do trabalho Dele do Police Que é só aparentemente Simples É um trabalho Instrumental Muito complexo Que tem lá Mas como soa Bem simples Aqui não Aqui ele mostra Um apuro técnico Bem evidente E é um descacho Isso aqui O disco chama Strings of Desire Vale a pena procurar Se você é fã De música instrumental Uma cantora incrível Com uma belíssima voz Eu acho o timbre de voz dela A coisa mais linda Ela canta a música Rhythm and Blues É um pouco de gospel Pop Fez muito sucesso Nos anos 80 Eu falo de Anitta Baker Anitta Baker Que tem o sucessácio Sweet Love Que é uma belíssima música Uma balada Muito bonita Que mostra O talento dela Ela canta muito bem Além desse disco Rapture Que é o mais conhecido Dela Tem também Eu tenho aqui Também um outro disco Dela Giving Your Best That I Got Esse disco aqui também Ele não é tão bom Quanto o outro Mas é muito bom também É uma cantora Que vale a pena ouvir Só pela voz dela Que é uma beleza Que gosta É claro O gosto é Relativo De repente você vai achar horrível Mas eu acho A voz dela Uma maravilha Muito boa mesmo Muito bonita Falando em voz Aí vem mais uma Que é uma Considerada uma das rainhas Da voz Uma baita de uma voz É verdade Ela tem uma voz Poderosíssima E é por conta Até disco Eu não gosto muito não Porque ela Para mim Soa muito estridente Uma gritaria Sem tamanho Claro que eu não Desmereço com isso O trabalho dela Porque ela é Um ícone Da música Norte-americana Eu falo de A Rita Franklin Aqui está Esse disco aqui Sings the Blues É um disco Um pouco fora da curva Aqui na carreira dela Porque ela não tinha Estabelecido Aquele estilo próprio Mais vigoroso Aqui ela não está cantando Mais da maciota Ainda mais tranquila É um material anterior Aos grandes sucessos dela Uma coisa mais de começo De carreira Uma compilação Que fizeram nessa fase E é até por isso Que eu prefiro Eu gosto bastante Esse disco Onde ela coloca a voz De uma maneira mais delicada Mais tranquila Que me agrada mais É claro que Ela fica consagrada Pela potência de voz Pela estardalhaça emocional Que ela colocava Nas músicas Que eu já não Me agrada muito não Mas enfim Gosto é gosto Né amigos? Quase no fim Vamos falar agora De um projeto Uma banda Que conta Uma banda de hip hop Rock Progressivo Vamos dizer assim Que conta com Os integrantes Da banda Yes Banda que eu gosto muito Uma das mais importantes Bandas de rock Progressivo Pois é O pessoal resolveu Cair fora Montar uma banda paralela E chamar essa banda De Asia Asia Aqui ó Ah O nome do continente Membro da Deus Da Greta também Asia Tem sucessos aí Músicas que estouraram Nas paradas E tal E aqui eu tenho Um disco deles Eu gosto Viu É uma coisa mais comercial Não é tão progressiva Que nem o Yes É uma coisa mais acessível É Mas eu acho bacana Aqui Eu tenho por enquanto Só esse daqui Mas gostaria de ter mais Eu estou de olho Para fechar Um outro gigante Da música mundial Um cara Que seria o Tom Jobim Argentino Seria o Duke Ellington Argentino Sei lá É um Astor Piazzola Monstro Do Bandoneon Grande compositor Aqui está com o disco Jerry Mulligan O jazzista Do West Coast Esse disco aqui É uma maravilha Tenho ele Tanto em vinil Quanto em CD Eu já falei dele um pouquinho Na Nos meus 10 LP favoritos Ele está incluído Grande disco mesmo E além desse Ainda tenho O Cusacion Também Grande disco O especial Da Copa de 78 E esse Que é muito bom Essência Mais Mais música Acho que assim Fala Sei lá Ótimo disco também Astor Piazzola É um artista Que merece Todo o nosso respeito E a gente conhecer Pelo menos conhecer a opa Até não gostar Depois Eu vou conhecer Vale muito a pena Porque é um gigante Da música É isso então pessoal Ficaram algumas coisas De fora aí Que não deu para mostrar Senão o programa Já está cumprido Imagina se eu mostrasse tudo Então ficou Sei lá Aba Aljarrô Ataúfo Ficaram umas coisas Aí de fora Mas espero que você tenha gostado Do que eu mostrei Que eu pretendo em breve Lançar mais um programa Para a letra B Nesse mesmo formato Conta aí O que você achou Tem coisas aí Que você concorda comigo O que você discorda Ficou afim De procurar Alguns desses artistas Que você De repente não conhecia ainda Então é isso Bacana Vamos trocar ideia Beleza Então pessoal Eu espero vocês No nosso próximo vídeo Um abraço Até mais